Oi, pessoal. Hoje vou ensinar a como fazer os Conribar. Então, bora lá. Primeira vai Prezizadu. Or Provincis, o link está na descrição. Vocês vão na Play Store. Aí vão na barra de pesquisa. Aí pesquisa. Providenciar deu mundo. Aí vai aparecer. Aí vocês abaixam. Depois de abaixar, vocês abrem. Aí, vocês, vai Create Base Data. Aí você clica em Acceptance. Agora vocês clicam no Mais. Aí coloquem o nome do seu mapa. Aí você vai em Selecta Frasalice. E coloquem Real. Agora clique em Save. Aí você vai em Clicar no nome do mapa. Aí vocês vão escolher qualquer país. Aí clica no Settings Down. Aí vão tirar preto. Aí vocês vão abrir o cadeado. Aí você escolhe os países do mundo para pintar no Cimapa. Vou escolher o Brasil. Aí vai de novo em Setins Bear. Aí tira mais uma print. Aí vai precisar do Contribar no link. Na descrição. Aí clica aí. Escolhe qualquer um. Vou escolher os Estados Unidos. Aí clicar no Olho Alê. Escolhe qualquer olho. Clicar em Save Vai em Download E faz a mesma coisa Vai ali, alterna Joystick Aí vai mexer nos olhos Clicar em Salvar Aí vai Precisa do Capcom dos Vídeos de História Roblox Que eu faço Aí escolhe a print e você terol Vai em Girar Desculpa em Recortar Você vai 9 e 16 Agora vão em texto Agora pesquisa o que quiser Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai em Conversão de Texto em Fala Eita, eu esqueci da palavra Estados Unidos Cá 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 Vai no Cristalzinho Cá 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 C Vai adicionar camada. Se gostou do vídeo, deixe o like e tchau!